Música Fala galera, Ranger aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V E hoje aqui eu quero mostrar pra vocês um negócio aqui, como pegar a Minigun Que é uma arma aí bem irada que vem em várias séries do GTA né Pra você pegar a Minigun você vai ter que vir no mapa Vem um pouquinho mais à esquerda aí no litoral de Los Santos né E nessa ruazinha aí onde fica localizado Forte Zancudo Você vai entrar bem nessa pontinha da ruazinha, você vai marcar lá Eu recomendo você ir de carro Eu recomendo também um carro rápido né, não adianta você pegar aquele carro grandão Que você vai perder um pouco de tempo E eu recomendo também você botar esse sheet de invencibilidade que tá aí na tela de Xbox E Playstation 3 pra você ser invencível durante 5 minutos Lá embaixo tá contando Então você vai vir nessa ruazinha aqui Vai entrar com a máxima velocidade que você conseguir Porque eu recomendo você ir bem rápido Porque você não pode perder tempo Aí eu sem querer bati, mas não mudou nada Então vamos lá Você entrou, primeira direita aí, depois dessa grade Você vira e continua seguindo reto Até depois da placa de pare ali na direita E você segue reto aí Eu errei um pouquinho o caminho, mas tá de boa Você segue reto e vai ter aquela porta verde ali Que você vai entrar lá dentro Só que pela porta direita, a esquerda não abre né Assim que você entrar ali dentro Vai ser, é bem confuso essa parte aí Porque é cheio de escadas, cheio de coisa Mas você vai seguir reto ali E vai entrar numa porta cheia de escadas Você vai subir várias escadas, vários andares aí E se eu não me engano, seis andares E no sexto andar, quando você chegar lá Você passa da escada do sexto andar E vai ter um corredorzinho pequeno E na esquerda vai ter uma porta Quando você abrir essa porta A minigã vai estar na sua frente Aí eu sem querer peguei, eu queria mostrar Aí você mata o cara aí da direita Porque você vai estar com vida infinita né Eu recomendo sempre você ir rebotando esse negócio aí De vida infinita pra você ter mais tempo E aí vocês estão vendo a minigã Então vamos descilar um pouquinho e dar uma zoada né Vamos lá Aí eu vou nessa parte aí Eu vou botar o negócio de mais vida Pra ter um pouquinho mais de tempo Porque é bem maneiro você zoar com essa arma aí Só que ela tem pouca bala Sempre que eu vi os vídeos no YouTube Ela tinha bastante bala Só que aí eu não vejo muita bala com ela E lembrando que se você quiser Você consegue comprar mais bala pra ela né Pra não perder ela de uma vez E pra você sair daí vivo Eu recomendo você ainda estar com aquele negócio de bastante vida E eu vou deixar aí na tela um cheat Que você vai sair voando que nem um doido pela cidade E aí depois é só você despistar os policiais ó Sua tela vai ficar preta e você vai sair voando aí E é isso aí galera Bom esse foi o vídeo de hoje Se gostou aquele like, comentário e favorito pra me ajudar Se inscreva no canal pra mais vídeos como esse Me siga lá nas redes sociais que estão sempre na descrição E não esqueça de passar no canal dos parceiros aí Que eu recomendo bastante E é isso aí galera Valeu E aí E aí E aí E aí